Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. A Netflix, que é essa corporação gigantesca que tomou conta das produções cinematográficas, acho que até passando Hollywood, é muito complicado a gente fazer essa análise, porque é um sistema de streaming, você pode estar em todo lugar, em qualquer lugar, no carro, no avião, no ônibus, no quarto, em qualquer lugar, você pode assistir um filme. Então a Netflix tem um poder muito grande, é diferente de Hollywood, que você precisa estar no cinema, na frente de uma televisão. Com a internet, as pessoas fazem muita pirataria, até no avião presidencial, na época do senhor Lula, já se descobriu um DVD pirata, então isso aí não é coisa normal. Estou falando de streaming normal, pago, não é que você faz assinatura e tal. Então eles fizeram um documentário, esse documentário chamava-se, lamentavelmente, A Democracia em Vertigem. Nada a ver, não tem absolutamente nada a ver. O Brasil não está vivendo nenhum pandemônio. A única coisa que nós estamos vivenciando é uma infeliz crise econômica que foi provocada pelos anos do PT no poder, de corrupção, de roubo e de mentira. É isso que nós estamos vivenciando. Empresas que, desacreditando, não é, por conta da insegurança jurídica criada por esse período lamentável da história do país, e pela crise política. Por quê? Porque o Brasil é um país que vive um fanatismo político continuado. Nós não temos aqui fanatismo religioso, nós nunca tivemos uma revolução. Nós tivemos e temos aqui no Brasil, de maneira constante, conflitos que terminam se transformando em confrontos de natureza político-partidária. Mas nunca tivemos uma revolução. Imagine que ao longo do período imperial, quer dizer, no período monárquico, de um modo geral, porque antes nós tivemos aí os portugueses dominando, nós tivemos várias guerras, vários conflitos, vários confrontos sanguinários, que terminaram com mortes inúmeras. Mas não foram revoluções, porque revoluções implicam em evoluções de natureza cultural. E esses conflitos, eles nunca promoveram a evolução cultural. As pessoas, elas não amadureceram, não aprenderam com isso. Pelo contrário, parece que elas evoluem. Se você observar bem, dos anos 60, para a gente pegar um período bem próximo ao que nós estamos vivenciando agora, dos anos 60 para cá, nós tivemos um processo de perda. A nossa educação, ela teve um atraso muito grande. Quem são os nossos intelectuais? Quem foram as pessoas que surgiram para suceder? Jorge Amado, Manuel Bandeira, Ariano Suassuna, que faleceu há pouco tempo, o Carlos Drummond de Andrade, Raimundo Faoro, independente de quais sejam as suas ideologias, porque grande parte desse pessoal tinha militância de esquerda. Não estou aqui falando de militância, estou falando de inteligência brasileira. Pessoas com quem se podia discutir cultura, a alta cultura brasileira. Essas pessoas foram perecendo e não houve ninguém para substituí-las. Então, tudo que se diz hoje, aí a Netflix vem com a história de democracia em vertigem. Vejo aquele Oliver Stone, que era uma pessoa que tinha uma grande referência cultural no mundo cinematográfico, fez aquele filme fantástico, que o JFK pergunta que não quer calar. Aí ele vem aqui para a América do Sul fazer documentário sobre o Hugo Chaves, um caudilho infame ali da Venezuela. Olha como é que está a Venezuela. Aí essas pessoas, Lula, esse camarada da Bolívia, e muitos outros aí do Uruguai, que são pessoas dessa mentalidade de esquerda, que não trazem aproveitamento algum para o nosso processo de amadurecimento, como seres humanos. porque o amadurecimento ele implica em ajudar as pessoas, em ajudar a coletividade, em ajudar as cidades, os estados, os países. Enfim, tirei a Netflix da minha vida completamente, achei ridículo, já estava um pouco chateado, desde quando houve aquela mudança daquele cara chamado Zé Padilha, ele pegou, fez uma mudança radical no mecanismo. Eu assisti o mecanismo 1, estava ficção, mas baseado no fato real, não é ancorado. Não havia distorção profunda, o fato fictício, para não haver processo judicial, nem haver sacanagem com o artista, como o PT gosta de fazer. E, de repente, no mecanismo 2, houve uma distorção profunda, com o sentido de encaminhar uma narrativa de agressão à história e à biografia de uma figura extremamente valorosa para a nossa história brasileira, que é o juiz Sérgio Moro. Coloca o juiz Sérgio Moro como se fosse o goleiro Bruno Assassino, coloca o juiz Sérgio Moro como se fosse um torturador, como se fosse um bandido, e coloca os bandidos como se fossem heróis salvadores da pátria, o caso como esse Lula, o caso como essa Dilma, o caso como esse Zé Dirceu como genuíno, como esses picaretas do PT e das coligações que deixaram e fizeram com que o PT permanecesse tanto tempo no poder. E aí eu só assisti um ou dois episódios, não aguentei mais o mecanismo 2, não estava lendo nada. E aquilo já me deixou um pouco irritado, comecei a ver documentários pusilânimes, em que eles ficavam ali, entendeu? Tentando direcionar no Brasil. Quer dizer, perdeu completamente o sentido. Além de não ter séries que prestam, filmes que só coisa antiga demais, o catálogo totalmente... Não faz sentido. Então tirei, acabei com esse negócio de Netflix, tirei a assinatura com essa história de democracia em vertigem, que é um documentário infame, pusilânime, do jeito que estão sendo a maioria dos documentários desse pessoal, dizendo que Lula é um herói. Que herói? Que 15 milhões de desempregados, hospitais em Pandarecos, as rodovias brasileiras, a saúde, a educação, o roubo, as empresas, entendeu? Aqui mesmo no estado do Piauí, nós estamos aí com todo o sistema de... Uma empresa chamada Dudico, demitiu 400 funcionários de uma vez só, e todo o sistema de cooperativa, que trabalha com abate de frangos, para falir. Mas isso aí já está incumpridando demais. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, e passa para frente aí. Se não gostou, eu só queria dizer mais uma coisinha no final. Dia 30 agora, domingo, nós vamos para as ruas juntos, apoiar a democracia brasileira contra essa infâmia que se está querendo instituir no país. Tá bom? Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu.